Hoje são 19, 19 de fevereiro de 2019, com mais um Horizonte Esporte aqui na sua TV Horizonte, a TV da família mineira. Daqui a pouco nós vamos ter muitas notícias aqui, nós estamos aguardando inclusive dois convidados, vai chegar aqui o João Otávio, ele vai deitar o cabelo aqui, a torcedora do Vila Nova, e o Bruno Garces, que é jornalista esportivo, ele sabe tudo do futebol americano, tanto que nós vamos deixar para falar do adversário do Atlético assim que chegar, porque o trânsito continua aquele caos. Daqui a pouquinho, depois da vinhetinha, vamos lá. Muito bem, a gente já começa falando aqui do nosso zap, para você participar, principalmente o torcedor do Atlético, porque o Atlético joga amanhã. Então o Atlético Caner tem hoje para ele participar do programa e amanhã ainda, porque o jogo de amanhã, quarta-feira, será às 21h45, não é isso, meu caro? Então veja bem, olha aqui a camisa do Atlético, beleza? É só você ligar a partir de agora, mandar sua mensagem de voz, 99642-8473. Estou louquinho para soltar uma camisa do Atlético, 99642-8473. Ligue agora, participe conosco, mandando o seu zap, com a sua mensagem de voz, e dando o placar do jogo de amanhã, perfeito? Estou querendo só tirar para vocês, dar para ver essa camisa linda do Clube Atlético Mineiro. Meu amigo, parceirão, capitão, Carlos Cruz. Boa noite, amigo. Boa noite. Mais uma vez, é uma honra participar com você do nosso Horizonte Esporte. Forte abraço para o pessoal de casa e meu parceirão, Wanderlei. Como diz meu amigo, para mim é um prazer incomensurável, beleza? Meu caro Wanderlei Menezes, zagueiro do passado, aniversário do final de semana, 0800. Estou pegando até o ano errado, estou chegando lá. Boa noite. Boa noite, boa noite, companheiros. Carlos, mais um Horizonte Esporte. Muito bem, olha, eu vou repetir daqui a pouquinho, está chegando aqui, já ligaram, estão a caminho. É o João Otávio, torcedor Vila Nova, ele que viralizou nas redes sociais um milhão, um milhão de participação. Um negócio incrível, rapaz. Ele vai falar tudo sobre o Vila Nova aqui, que é um time que eu respeito, de uma tradição impressionante, não é? Vamos falar sobre isso. E também o Bruno Garcês, ele é um jornalista, ele é especialista em futebol sul-americano. Então ninguém me bloqueia para falar do adversário, principalmente do adversário do Atlético amanhã. E eu acho que está chegando o final, o Barcelona vai empatando lá na França com o Lyon. Carlos Cruz e Wanderlei. O Atlético tem pela frente amanhã o... É defensor ou defensor? Eu falo defensor. Sim, podemos falar defensor sem problema, mas lá se pronuncia defensor. Defensor. Então é o time que revelou o De Arrascaeta, que na época foi indicado aqui pelo... Assinou embaixo. Como é que chama aquele centroavante? Fez três gols no Atlético? O Revetra. O Revetra veio aqui e falou, pode contratar esse menino que ele joga muito. O Revetra que indicou para o Cruzeiro e garantiu, realmente joga. Realmente é um ótimo jogador. Mas é um adversário assim... Porque me parece, Carlos Cruz e Wanderlei, que é a terceira força do futebol uruguai. Primeiro lá é o Nacional, depois nós temos o Peñarol, que é outro time de muita tradição, e o defensor. É parada federal, torta, difícil para o Atlético, Carlos Cruz? Não, não vejo assim. Vi os dois jogos do defenso, não achei, não vi uma diferença, uma qualidade técnica que possa assustar. Elas podem equivaler na vontade. Equiparando vontade, você faz a diferença na qualidade técnica. Tem que fazer a diferença, melhor dizendo, na qualidade técnica. E isso o Atlético tem de sobra com relação ao adversário. É um adversário que sequer venceu em casa nessa temporada. Perdeu os três jogos que lá disputou. Ele ganhou um jogo oficial na temporada, que foi contra o Bolívar. Ele perdeu em casa e venceu lá fora por 4x2, na casa do adversário que você classificou. Perdeu os dois jogos para o Barcelona de Guayaquil e passou, porque o Barcelona usou jogador irregular e está recorrendo com relação ao resultado. Agora, mas por se tratar de libertadores, a coisa não muda de figura, não? Olha, na minha opinião, qualidade técnica independe da competição. O que determina aí a competição é vontade. E vontade o time do Atlético tem que ter sempre, pelo menos no nível do adversário. As duas equipes brigando ali fisicamente, com vontade, com empenho, aí tem que sobressair a qualidade técnica do Atlético. Mandela, antes de você dar a sua opinião, eu quero lembrar que eu falei da camisa do Atlético, mas eu tenho também essa aqui, essa linda camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro joga, apenas para lembrar o torcedor cruzeirense, vai com time completo para Patos de Minas no domingo. Então, é uma dica que eu estou dando, que você vai ligar a sua mensagem de voz, dando placar de URT e Cruzeiro. O Cruzeiro vai completinho, time que vai disputar a Libertadores. A exceção pode ser o Dedé, né? Porque ele está suspenso a Libertadores, pode ser substituído. Perfeitamente, para ser aproveitado, é perfeito, correto. Então, tem essa camisa do Cruzeiro que vale para domingo. Nós vamos sortear naturalmente na segunda-feira, porque o jogo vai acontecer no domingo. E a do Atlético, que joga amanhã contra o Defensor, você manda a sua mensagem de voz agora. Se identifica, a favor, o seu nome. Participe conosco aqui, com o maior prazer. Vanderlei, é um jogo difícil, a Libertadores, o Atlético é franco, favorito, eu diria assim, não? É, a gente tem que ser positivo, né? Favorito, sim. Agora, esse time é o seguinte, ele joga de uma maneira diferente do Danúbio. É um time que joga muito fechado na retranca, tem umas características totalmente. O Danúbio é um time mais, vai para cima. Mais solto. Mais solto. E o que pode acontecer de travar o resultado do Atlético. O Atlético tem que ir com muita, como diz o Carlos Cruz, com muita disposição, com muita dedicação, com muita força, muita vontade, para poder virar esse jogo, para poder jogar aqui com mais tranquilidade. Então, acho que é importante, mas é o favorito do jogo. Pois é, e veja você, já tem aí, atleticano, é uma alegria. O pessoal do Atlético participa meio com a religião, nós vamos ouvir um áudio, um torcedor daqui a pouquinho. É bom lembrar o Atlético, para refrescar, que foram 18 rodadas na sexta colocação. Foi uma luta para chegar nessa pré-Libertadores, não é, Carlos Cruz? Foi. Uma luta terrível, não é? Foi, foi sim, e foi uma luta para classificar para essa etapa. Então. É isto que nos preocupa no Atlético, é um time que ainda não convenceu, porque jogaram independência, passaram aquele sufoco. É uma coisa que não estava no script, no pior, no script do mais pessimista torcedor. Eu, ontem, conversando com um torcedor do Atlético, que eu saí daqui, tive que passar rapidamente no Shopping del Rey, e ele, atleticano, me falou, meu, a coisa dizia que estava 3x0, o Ramon estava lá, tomando sossegado. Eu quase morri, quase enfartei, não aguentei aqui, treino. Mais cinco minutos, era um perigo o Atlético ter ficado fora. Ué, você leva mais um gol, 3x3, o empate era do adversário. Não tem conversa. Olha, gente, e não convença essa história de que o Libertadores é diferente, tão diferente assim, e que para o atleta tem que ser sofrido. Isso não convença. Isso é uma coisa que não me convença, né? Isso é discurso, isso é muleta de quem não tem competência para fazer o resultado, para segurar um 3x0, ou ampliar a goleagem 3x0 no adversário mediano. Para com esse negócio que tudo é mais difícil. Também não concordo com isso de jeito nenhum. Mas quer ver? Vamos ouvir um torcedor do Atlético, meu caro Wanderlei, Carlos Cruz. Coloca no ar, por favor, Alexandre. Manda ver. Boa noite a todos vocês do Horizonte Esporte. Aqui é Marcelo de Ibirité. O resultado do Galão da Massa vai ser 2x1 para o Atlético. Tá certo com o meu nome dele? Marcelo. Marcelo Ibirité. Alô, Ibirité. Um abraço para vocês aí. Maravilha. 2x1 para o Galo. Um bom placar. Um placar bem realista. Bem realista. Concordo. Muito, muito realista. Tá aqui, ó. Olha aqui. O Marcelo já foi esperto. Já está participando, já está concorrendo. A camisa do Atlético para vocês aqui. 9, 9-6-4-2-8-4-7-3. Manda sua mensagem de voz agora. Coloca o seu nome, como ele fez agora. Deu o placar do jogo. Nós vamos sortear amanhã. Desculpe. Desculpe. Amanhã será o jogo do Atlético. Quem não participar hoje ainda tem a possibilidade de ligar amanhã. Isso. Porque o jogo será às 21h30. Depois de amanhã. O máximo para você é 21h45. E a gente sorteia, então, na quinta-feira. E o ganhador busca aqui na segunda-feira. Na sexta. Explicando que sorteia, se houver, placares iguais. Iguais. E aqui essa é do Cruzeiro. O torcedor do Atlético vai dar goleada no Cruzeiro nesse aqui. Quer ver? Duvida? Vai ver na participação. De qualquer maneira, está aqui essa linda camisa do Cruzeiro. Um patrocínio aqui da Multimarcas. Grande Multimarcas. Está lá dando a maior força para o Cruzeiro. Para o Vila Nova, que nós vamos falar daqui a pouco. O torcedor do Cruzeiro pode ganhar. E dê o seu mensagem de voz. O placar para o RT e o Cruzeiro, que joga completo lá em Pato de Minas. Mas e aí, Wanderlei? Você ouviu a fala do Carlos Cruz. E o que você disse? O que você tem a dizer? É. Eu acredito no seguinte. O Atlético tem que entrar de uma maneira... Ele está jogando. E realmente, assim, tem alguns jogadores que não estão atuando de forma positiva na equipe. Então, por exemplo, o Thiará, ele não está rendendo aquilo que ele está rendendo. Ele poderia render. Poderia render. Eu colocaria o Gisele Edson junto com a Dilson, né? E colocaria o Elias mais à frente. Que é um jogador de criatividade. Você está certo, Elias. É um jogador até de talento, eu diria assim. Daqui a pouco, se vocês ligarem o ar aí, eu vou ficar na alegria. Eu estou sentindo calor, velho. Acho que eu estou na menopausa. Porque não é possível um negócio desse. De igual a hora, eu vou ficar na alegria danada. Vou ficar grato eternamente. Mas é isso aí. Esse Zé Wellington, ele já está merecendo a oportunidade do time. É, bem jogando de hoje. A zaga do Atlético é o que eu fico assim, meio... O ex que veio do Botafogo é bom zagueiro. Eu acho muito bom zagueiro. É bom zagueiro. Mas o Hever não é mais aquele Hever que foi campeão da Libertadores, amigos. Não é. Essa zaga do Atlético tem que ser bem protegida. Aí está. Porque a equipe voltou a sofrer gols. Muitos gols. Então, precisa ser protegida. E apresenta uma grande deficiência, essa linha de quatro do Atlético, na transição das jogadas. Porque os dois laterais estão com deficiência técnica. O Fábio Santos não está jogando tão bem como ele costumava jogar. E o lateral direito, o Patrick, ele tem dificuldades naturais. Mas o Atlético, o Atlético, é que o Atlético, na direita, ele tem, além do Patrick, que é um jogador que o Levi Gomes, ele tem esse menino, o Guga, que vem. Agora, na esquerda, quem é? É, mas é que, eu vou falar para você, o Fábio é um jogador, é um jogador rodado, é um jogador experiente. Se eu te falar, meu amigo, ficou ruim, está ruim, não está bom para ele, não. Arroz com feijão, fica quietinho, amar, né? Não, ele sabe jogar, ele sabe jogar, então não precisa fazer o que ele não está dando conta de fazer. Ô, Wanderlei, eu observo também uma situação que talvez a queda do Xará esteja relacionada com o lateral que está sendo escalado. Porque com o Emerson, ele tinha um apoio ofensivo no ano passado. O Emerson atacava muito, com qualidade, atacar com qualidade, né? Quando se diz atacar muito, não é soltar o freio de mão e... Não, então é o seguinte, isso traz uma situação diferente para um atacante de ponta, porque ele não tem o apoio, né? Fazendo um comparativo, observe o Cruzeiro com seus dois jogadores abertos. Quando joga o Rafinha e agora o... Robinho? Não, pelo lado direito. Ah, o Marquinhos e Gabriel. Pelo lado esquerdo, o Marquinhos e Gabriel, os laterais do Cruzeiro produzem mais. Quando entra o Robinho, o lateral do Cruzeiro produz menos. É, porque ele sobrecarrega. Sobrecarrega, né? Então, assim, isto, se você transferir para o Atlético, o Atlético começou a ter uma deficiência no lado direito. Perdeu aquela força ofensiva do lado direito. Então, o que ele tem que fazer? É os caras jogar, não inventar, né? Por exemplo, não é possível. Ô, Patrick, deixa eu te falar. É um, dois, recebeu e tem que chegar alguém ali e receber aquela bola. Sim. Tem que chegar, já encostar e falar aqui. Arroz, feijão, vamos jogar. Sobre o Santos, arroz. E deixar a coisa para poder funcionar, né? Já estão me chamando para o intervalo. Nos chamando. Nós já voltamos. É rapidinho, já está aí aqui na TV o João Otávio. Daqui a pouquinho na mesa com a gente. Vamos para o intervalo, voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho